Era uma vez, numa terra muito distante, as princesas ansiosas esperavam pela chegada do príncipe, porém o tempo se passou e nem o príncipe chegou. Foi quando então naquele dia, branca de neve, nervosa, resolveram dobrar em sua mente, foi o príncipe cantar tudo. Parabéns! 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 Orop, reabén, o já corrava? O que você tava fumando? O que você tava fumando? O cigarro do capeta. Diz aí, mas quando teve que sentar nessa torre? Então, faz séculos, né? Tô aqui esperando o príncipe. Mas esse príncipe, tô falando com ele pelo aplicativo. Ele falou que nesses dias ele apareceu. Então, eu também tava esperando lá na floresta, ele não chegou não, não apareceu príncipe nenhum. Eu não entendo aqui pra falar com você, pra saber onde ele tá, né? Enquanto ele não apareceu, eu tô aqui na torre. Aí você fica filmando um aí. É. Porra. Como é que você faz? Por que que leva o negócio pra ver se é em cima? Então, eu tenho contato do aplicante. Aí, ó, a janela tá batendo um velho do caralho aqui, né? Ele não precisa nem vir, ele manda um pombo. Desculpa, mas que é esse pombo drenado pra não pegar do flagrante? Aí eu falo. Aí eu falo ali pra como é que você faz? Aí quando dá a larita eu lembro pro discípita. Mas vai passar bem em cima pra te pregar o negócio? Sabe, eu uso só com meu cabelo, ó. Porra. Como é que você faz cabelo pra cumprido desse jeito, ó? Eu uso a alça-carra aqui. Tá com cheio de coleme. É que eu tô com a alça-carra na raiz. Ah? Desculpa. Então por que que você não usa o cabelo pra descer daí? Você sabe que eu nunca tinha pensamento. É, até. Você tá fumando muito, querida. Você fica aí em cima pela chante, aquela coisa toda. Quando você podia muito pegar o descer ao príncipe, você podia descer. Será que eu tô capaz de descer daqui? Claro. Chega aí. Desce aí. Vamos começar. Mas nem ajuda do príncipe. Não. Não de príncipe. Você amarra a banda do teu cabelo e desce pelo cabelo, irmão. E eu pensei em dar um corte. Tem as coras. Vira pro caramba. Vira pro caramba. Vira pro caramba. Vira pra qualquer um. O rapaz corta o seu cabelo. Aí, se eu ouvi mais, você já tá cortado. O que ele tá saindo aqui é pra... Dá uma volta. Tá ruim pra ter a cama. Ai, não. Eu vou até aí. Desce aí. Vamos pra ter uma conversa. Aconteceu rápido, hein? A torre é muito... Deixa eu posso dar uma coisa. Isso é torre ou é uma pensão? Eu quero ir na rua de cima. Como é que você foi pra dar lá em cima na torre? Então, me colocaram, entendeu? Uma bicha despeitadíssima comigo. Uma carpetina. Falou, ou a torre ou a bacalhugel. Eu preferia a torre. Bom, aí todo mundo subia da torre. Você nunca se tocou de descer, irmão? Então, eu... Me piscinei. Você ficava... Viajando. 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 Viajando, viajando. Tá. E o príncipe não apareceu. Não, então. Eu tô falando com ele pelo aplicativo. Eu vou fazer assim. Eu vou... Tá sabendo a ciderela? A ciderela deve estar pegando ele. Daqui ela ali não para, passou só pra quente. Vou ligar pra ela. Alô? 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 Porra, eu ali de novo. Pô, vou mudar a área lá no Reino da Cinderela. Vou ligar de novo. Pera aí. Alô? Alô? Porra, você tá pensando em Cristo. Tinha uma bosta mesmo, hein? Alô? 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 Oi! Oi, Estrela. Oi, amor. Você tá onde? Eu tô... Tô um pouco longe. É... Tô... É... Peco de Arthur Alvin. Porra, você tá perto da casa do Shrek, não é? É! Eu tô aqui com ele, que tá tendo churrasco. O Shrek não é vizinho daquela bombinha lá em Itaquera? Não, não conheço, não. Não conheço. Escuta, chega aí pra gente bater um papo. A gente tá querendo achar o príncipe. Vai demorar um pouco, viu? Que eu vou pegar o trem. Não, mas... Pega um táxi. A gente vai... Vai dar muito caro. Não, a gente tem dinheiro, amor. Você não sabe que eu ganhei perdendo maçã esse mês. Ah, tá bom. Então eu tô indo. Chega aí, eu vou pra acampar. Ela vai vir. Ela tá vindo. Cheguei. Pô, é rápido. Entrou é rápido agora. Nossa, menino. Eu tô sabendo que você tava no cinema. É, então. Então é uma loucura a minha vida. Porque tá passando... Teu filme. Tá passando meu filme, então eu tô numa loucura aí. É em 3D, né? É em 3D, né? É em 3D. É. É. A minha mão também é em 3D. Eu acho que aí é 4D. 3D. 4D. 4D. Ô, ô, ô. Cadê o príncipe? Tá aqui. Tá aqui. Peraí. Eu só tô cansada de chupar o xeréque. Ah, não. Eu tô quase com boqueira. Tem que abrir a boca de nós. A rola dela é imensa. Ah, é? É. Por que você não tira os dentes de tão bom? Porque eu já chupo o seu dente aí. E não dá. E sai aquele caldo verde. É louco. Aí o caldo é verde? É verde, né? É verde, né? Ele te cobra alguma coisa por isso? Não. É eu que pago. A gente vai no Burger King e arrasa lá. Deixa eu falar uma coisa. Ó. Eu tô com grama, entendeu? Eu vende maçã. Entendeu? Eu tô vendendo maçã pra caramba. Por que que a gente não pega os mexer, então? Minha família é rica, entendeu? Eu sou neto que eu tô tendo neves. Sobrio do Aécio Neves. Minha família tem que pagar os papéis cheiros, papel neve. Entendeu? Ó, minha neta, amor. Família rica, a gente tem dinheiro. Por que a gente não pega os mexer? Não é mais fácil. Não aparece, não aparece. Ah, minha família também é rica. O que vocês fazem? A gente vende boa noite ciderela. Sua família tem dinheiro ou não? Não. Elas montaram umas casas. Deixa eu chamar de prazos pro norte. Eu já fui lá. Comprei jabá. Comprei barra pra puta, né? Tornou bem a fria. É ali na estação da luz. Que é a foto dela. Esse príncipe que não aparece... É que é fumo de rolo, não? Isso aqui era a rede que ela dormia. Olha, eu acho que vai aparecer príncipe nenhum, entendeu? Sabe o que a gente acha? As príncipe estão sem príncipe. A deixa é essa. A deixa é essa. Príncipe. Ó, a música de príncipe. Vai, desprepare. Fica bonita. Fica bonita. Fica bonita. Fica bonita. Tem uma filma de rolo Eu fui me encontrar com uma princesa. Eu já vi. Gente, eu já vi esse aí. Peraí, peraí. Mas é o príncipe? Sim, príncipe. Cê não trabalha na roade, não? Posso bico. Pelo aplicativo aqui que eu tava usando, ela se chama Pocahontas. Não, ela não sabe dessa história não. Aqui não tem nenhuma Pocahontas. Não, 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 não. Tem Pocahontas, há 100 meios daqui, tá aqui no aplicativo. Pocahontas. Não tem nenhuma Pocahontas. Todos aqui são todos carabinicéticos. Eu estou aqui, ó. Quando liga lá, Pocahontas. É Pocahontas, né? É a princesa e o sapo. Não, gente, isso aqui é a bruxa do mar, no papai. Não pode ser Pocahontas. Deixa eu falar uma coisa, meu cabelo tá tão seco que tá me dando sede. Nossa, você sofreu. Eu estou aqui, príncipe, vamos passeando, meu chute. Eu só pedo uma coisa, você marcou uma foto com a Pocahontas. Com três meus caras aqui, você marcou com a Pocahontas. Que aplicativo é esse que você tá usando? Não, eu já excluí, gente, já excluí. É isso, tá doido. Pô, não tem nada a ver, entendeu? Olha a foto da Pocahontas no meu. Mas tá escrito Silvio e Cássio. Ei, tô adorando, hein? Vai ficar lá com essa história e vocês vão ver. Ah, não, vai ficar lá com esse cake que eu tava vendo. Gente, vamos fazer esse cake, gente. Fazer assim, ó. Vem cá, vem cá, vocês. A cena do pleito com o príncipe. Não, ainda não rola ainda essa cena. A gente vai embora daqui, tá? Vamos pra Magic Queen. Fechou. Oi? Tá, então vamos pra Sky. Vamos pra Sky? Fechou, fechou também. Fechou? Ah, você tirou? Vamos pra Louca, então. Oi, oi, deixa eu te falar uma coisa. Na Louca tem boy? Tem barbio. Ai, deixa eu ir, então. Vai. Solta nessa música aí, gente, que a gente vai falar. Eu vou, eu vou, sem parar agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sem parar agora eu vou, eu vou.